Você tem que colocar na mão, mas você gostou com carne. Ô Martinez, de um lado, I am Vini, nós vamos tentar Zicalo versus Bermudis. Martinez, finaleira do nosso Pioneer de hoje, do dia 22 do 4. Exato, Monogreen já sendo seu Monogreen brabo. Ih, meu Deus, o que é isso? Champion, Champion of the Parish. É Medec Meme? Why? O Bermudis não quer saber de Deck Meme não. Mana tem bastante. Mano, ele já consegue fazer um festival na volta. Uhum. O Vini que se cuide. Exato. Acho que nosso plano vai dar certo. Já começou, mas já tá dando. É. Batendo 3 aí, o Vini com seu campeão da paróquia. Pô. É o campeão da... É... Do Parish, né? Do... Campeão putre. Sei lá como é que é o nível português. O da paróquia morto, né? Legal. Ficou muito legal essa ideia, velho. É, aí o cara faz a play de vida infinita pros dois jogadores só pra enrolar mais o game do ódio. O Egg, né? Mesmo. Deck Meme custa menos de 100 ticks. Tipo, o Tivini já tá lançando a braba, foguete. Como? Não vou... Não vou discordar, Martinez. Sim. E, rapaz, cadê o Deck Meme aí que tá batendo 5, deixando o Bermudis a 12 de vida, Johan? O bicho tá pegando aí pro lado do Bermudis também, hein? Exato. Pô, o Vini agora vai dar um draw na endstep, né? Vira 3 zumbis, né? É, vira 3 pra dar um draw. Campeão dos perecidos. Boa projeto. E aí? Então, acabou a mão do Bermudis? Acabou? Porque ele não... A noite tinha 5 só, né? Faltou 1. Faltou 1 mana, foguete. Será que o Vini mata agora? Acho que não, né? Depende da... Out! Ui! Death to Out! Pô, Tivini! Todo mundo! Bravo! Que isso! 3 de vida. Será que tem volta? Não tem, né? 3 de vida. É muita vida ou pouca vida? Ah, nesse caso tá me parecendo tão pouca. Por mais que ele tem que bloquear muita coisa aí, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 criaturas batendo, cara. Eu já vi uns festival, vou virar o jogo. Vamos ver. E aí, Bermudis? Tem Bermudis? Tem que ter, né? O Lorde é um sonho, projeto. O Lorde foi um sonho. Opa! Opa! Chamou, Martinez? Tem que ser um carne, um nictus. Para fazer mais coisa. Não. É, um carne e um nictus. Que hora? É um carne e um nictus. Não deixa de ser. Agora vai fazer de novo. Maluco. Se voltar para esse jogo. Mano, que artefato ele vai buscar, velho? Ele pode destruir... Ele pode buscar o golem, né? Para destruir. É, tem o barco também, mas o barco vai matar só um bicho. Ou o golem... O golem mata um e bloca outro, né? E bloca outro. Mas aí vão ser 3 criaturas para uma, duas, três, quatro, cinco. Ah, mas apesar que tira... Só carruagem. Carruagem são gatunos, né? Tem... Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. São seis. Passa duas, cara. Eu não estou. Empurrou o gato ainda? Acabou. Coitado, o gato caiu da árvore. É... Um a zero para o Vini com seu deck meme, hein? Aham, não precisa de deck meme. Com Rive of the Eye, Tyrant, Takenuma... Uhum. Isso aqui não é meme não, Vini. Não sei aonde. Ah, boa. Deck meme, um a zero para o Vini. Essa meme não deu nem tempo do Bermude jogar, né? Sim. Cara, se o Bermude estiver... Ele estava na play, não, né? O Vini estava para cinco? Ixi, eu não sei agora, hein? Não me lembro. O Bermude estava na play. Na play, caramba. Na play. Na play. Na draw, o Vini ganhou na draw, hein? Parabéns, hein? Uhum. Cara, agora que eu estou olhando bem, olha bem essa arte do Fatal Punch, Marcinense, que está abaixo de você aí, ó. Não parece que atrás do Fatal Punch, do homenzinho está sendo empurrado, tem um monte de bolacha? É. Ou de biscoito, sei lá, né? Biscoito ou bolacha? Depende de onde você estiver, é biscoito ou é bolacha? É, dependendo do estado, é biscoito ou é bolacha? Você escolhe. É seu? Dá o nome que você quiser, né? Ixi, você viu o que o Rudy mandou? O zumbi, ele gosta de carne. Nessa play, não vai dar certo. É. Exatamente. O zumbi, ele vive de comer carne. Ele comeu carne aqui com farinha, pô. Ou sem farinha também. Se ele tivesse buscado o golem para destruir, né? Para destruir o barão, não seria melhor? Eu acho, velho. Ou o barco também, que é... O barco seria ruim, né? O barco acho que não ia nem dar, não. Mas era melhor alguma coisa que realmente destruísse. O golem ia tirar dois bloques, né? Uhum. Tem algumas cartas que fazem qualquer meme... meme... deck virar um deck real, exatamente, mas... Mano, o Lorde que o Vini comprou ali foi na medida. Começar com campeão é melhor play. Opa! Dar aquela espiadela na mão aqui. Na mão! Dá, patinha, dá? O que será que tem ali? Tem um cavaleiro. Tem um cavaleiro. Tem um cavaleiro. O cavaleiro. Eita! Cavaleiro na três, foguete, só. Uhum. Homem. Só uns cinco, seis com alcance e que ainda rampa e se morrer já vai valor. É. Tá bom? Tem que passar café também. É. Vai não? Vai não? Vem tá empurrando os elfos? Vou fazer a floresta. Ok. Quatro manas. O problema dos monogreen é esse, né, cara? Te matou o dork e pronto. Se ele não comprar um terreno aqui, o jogo fica pra trás. Sim. Mas o problema é que eu sempre tenho... Um dos bichos sempre tem. Quando tá jogando a floresta aqui, sempre tem. Uhum. É. É. Pronto. Zero dorks. Oi! Comprou a mana, hein? Eita! Surraque! Nossa! Esse surraque foi bom demais, hein? Uhum. Se o Bermudis... Ele só tem os dois cavaleiros na mão, hein? Uhum. Se o Bermudis comprar outro land do top deck, vai ficar ruim? Quatro manas. Calitas. É, agora veio de Mano Black Control, Vini, né? É, ele mudou de deck. Calitas, Calitas. Barão. Não, Barão. Não, Barão. Tranquilão ali, sossegado, sozinho. Oxe! Caramba! Oxe! Bermudis wins. É disso que nós gostamos. O Vini ganhou na 5 e agora o Bermudis ganhou na 5, o Martinez. G3. Exatamente. Meu Deus, velho. Eu também, Vini. Eu ficaria puto e sairia da partida. Pô, mas o... Mano, o cara top deckou 2 leis seguido, velho. Mano, o cara comprou terreno e ganhou o jogo. É normal isso? Nesse deck é, velho. Esse deck tem umas cartas muito fortes. Muito fortes, velho. Ali, ele ia fazer o Cavaleiro. O Cavaleiro ia ganhar ímpeto. Ele ia bater 10 no Vini. Na volta ia bater 15. O Monoblack control não deu conta de controlar. O agro tava melhor, Vini. É, Vini. Muda de deck. Joga com o deck do G1. Esse deck do G2 aí não é muito bom não, hein? Ele ia falar... Não, não, não. Ai, velho. Como assim? Vamos lá, vamos lá. G3, Martinez. Valendo o título do campeonato hoje, meu amigo, Martinez. Boa. Cara, eu gostei muito da adição do deck aí do Bermudis. Foi da... Cariátide. Porque como ela tem hexproof, não entra naquilo que a gente falou, né? De perder a capa. Uhum. Matar o G1. Ó, o Vini veio na versão... Agro novamente, pelo jeito, hein? É a versão boa, né, Vini? É a que tá dando certo, né, Martinez? É. Exato. Aí... Empurrou o Elf. Eu acho que eu teria batido primeiro. Como que faz a diferença, na real? Ele não iria bloquear, né? Mas... É sempre aquela história, né, Martinez? Você mata o... O drop de mana, né? Você mata aquele dork e o cara, tipo, faz terreno e desenvolve do mesmo jeito. Dá uma raiva. Dá uma raiva disso. Demais. Aí, se você não mata o dork, o cara usa o dork pra castar a mágica. É... Outra melhor. É que nem agora, hein? Outro Profitrol morreu e o Bermudis já vai ter cinco manos na volta. Tá bom. Muito forte, velho. Dá pra fazer aquela nissa bonita, né? É. Ou um cavaleiro. O bacana aqui do Vini é que o Barão da Death Toach, né? Então, tipo, mesmo criaturinhas ruins viram remoções. E isso é muito bom. Exatamente. Viram trocas. Isso é muito bom. Nictus aí sem valor? Não, ele gera quatro manos, né? Ele gera uma mana a mais. Paga três, né? É. Quatro, seis manos. Toma, fecha. Quer ver? Que hora? Opa! Melhorou o tiquinho. Cinco. Seis. Quero ver? Ai, ai, ai. Não, cavaleiro. Não, cavaleiro. Pelo menos. Não tem que comer nada, não, né? Cinco, seis, velho. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos, né? Pode tudo bem. E ainda dá um draw. Ainda dá um draw. Pô. Cara, eu tô gostando desse mono green aqui, hein? Me parece bem bacaninha, Martinez. Mano, o deck é muito forte. O deck ganhou vários ângulos de ataque. Uhum. E ele tem uma coisa que normalmente o deck agro não costuma ter, né? Que é alguns draws perdidos, né, cara? O que aconteceu aqui? Ah, destruiu. É. Detalhe, né? O cavaleiro não achou nada bom, né? Pro grave. Um troll. Não, né? Não. Escolheu não. O troll... Ele tá no grave, né? É. É. Ele escolheu não voltar pro topo. Caramba. Não quer não. A carta boa já tá na mão. Opa. Trampa o Iniciativa e você paga cinco e ele transforma. Sete manas. Eita lasqueira. Esteval vai transformar o bichão. Vamos apostar uma race bonita. Vamos tá pagando algumas. Tirou da F2. Opa. Ixi, o barão é um 3-3. Fraquinho, mirradinho. 3-3. E a tokenzinha agora, Martinez. É só uma tokenzinha. Aham. E ainda gera o valor do... Nossa, onze manas. É você. Onze manas. Transformou. Eita, que o menino ficou brabo, hein? E todo mundo agora tem mais um, mais um. Atropelar e ímpeto do lado do meu monstro. Maluco. Eu nunca tinha visto essa arte transformada. Ele tem a boca na barriga. É. Essa é a boca do estômago? É assim? É. Exatamente. Essa é a boca do estômago. Literalmente. Cê é louco. Cara, essa arte transformada é... Não precisava dessa coisa na barriga aí não. Não. Ela sem isso daí na barriga já seria fantástico. É. Olha, o Vini matou. Beleza. Dez de vida. Doze de vida. Tome ele quatro. Igual a Bálvara não tá lá, velho. O Alves tá batendo, né? É. Não quis mexer com a Kiora não. Deixou a Kiora na dela ali, Martina. Não é isso? É. Isso é um problema. Não ia matar também. Surraki. Mais um drawzinho. Ele deve ter comprado agora, né? Foi o draw do turno. Então o Bermudis tá num jogo bem ruim, né? A menos que ele tenha comprado uma carta muito boa com esse Surraki aí. O negócio tá bom pra ele, não. Oito manas. O cara compra o que quer. É, Vini. Tá comprando... Opa! Trouxe o brabo. Um carne. O que ele vai buscar agora? O que será que vem aí, Martinez? Como que ganha? Se a vida dele acabar. Ou se o tempo dele acabar. Ou se as cartas do Grimorio dele acabar. É assim que ganha. É, Vini. São três condições, né? Exato. Monstro Mappinguri. Olha. Eita! Trouxe o barcão aí. Pô, maneiro, hein? E o barco já pode bater, né? Porque o Surraki aí tá ímpeto. Se ele perceber. Não perceber. Ia ser tripulado, né? É. Porque o feroz, se o total de poder das suas criaturas for oito, né? Uhum. Se ele tripula o barco, o barco... Vira criatura e daria onze. É, aí dá onze e ele dava ímpeto pro barco, batia e tirava o toque. A toque. E já deixava o Vini a quatro de vida, letal. Nossa, deixava o Vini e podia deixar o Vini a um na real também, né? É. Ah, não, não. O barco não dá três no jogador, não. Ah, é. Só na criatura do Planeswalker. Leia a carta, né, Martinez? Olha, leia a carta. Deixá-la um pouco mais forte, às vezes. Ou mais fraca, nesse caso. É. A caverna atacou? Se eu escolhesse as cartas igual ele escolhe, eu ganharia. O choro é livre! Exato! Pô, mas o Vini queria ganhar, ele acabou de dar três de vida pro Bermudes aí, ué. Batendo no carro. Mano, essa é a situação muito ruim. Ele tá ali, velho. Ele tá quase ganhando o foguete. Quase. Mas... Mas aí tem uma carta muito problemática, que era o PW. O que você faz, velho? Não tem o que fazer, né? Hum, hum. Cara, a PW é... É muito estranho, né, mano? É tipo, é um player ali que vem te ajudar. É uma carta que... Eu sempre falo, velho. Muda o jogo. Muda, muda. Bateu uma foto aqui... Geralmente você encontra o oponente. Quando tem um plano em alta, cria um subjogo, pô. Hum, hum. E aí, Martinez? A gente te avisa? Acho que dá pra avisar, hein? E detalhe, velho. Ou... Era pro Bermudis ter ganhado nesse turno, né? Se ele tivesse percebido a jogada do barco antes. É. Aqui, mas pera aí, Martinez. Ele não podia ter tripulado, desvirado o Surraki batido? Podia. Não dava pra ter desvirado o Kakyora? Dava. Dava letal também. Errou! Dois letal já? Dois letal já. Mas agora, né? Esse deck é muito forte, velho. Olha a solidez desse deck. Tripula, desvira e bate com tudo. É isso? É isso. Mano, não tem o que o Vini comprar aqui. Olha, Vini, eu tenho que concordar com você, mas isso eu já digo há muito tempo. Acho que a primeira condição é sorte. Minha opinião, tá? A primeira. Depois vem o resto. Exato. Eu acho que a maioria das partidas são definidas nas cartas. Não. Eu acho que sim. Ou nas jogadas. Eu acho que sim. Você pode pegar aí o campeão mundial. Coloca cinco terrenos no topo pra ele comprar seguido lá e ver se ele vai ganhar, cara. Acho muito, muito difícil. Se você não tiver, pelo menos, sorte parelhas, tá ligado? Desvirou. Vai. Ele precisava, né? Na real. Ele quis jogar safe, Marcelo. É pra não falar que ganhou muito rápido. Ele precisava do golem. Precisava, gente. Não, né? Mas vamos fazer o golem que é legal? Vamos fazer o golem que é legal. Ai, velho. Bermudes leva a match aí e é o campeão de hoje, hein? Exatamente. Dale Bermudes.